Oito horas da manhã aqui em Porto Alegre, temperatura dezenove graus no centro histórico de Porto Alegre. Um contato agora, conseguimos um contato aí, depois de um trabalho de produção, com o candidato Jair Bolsonaro, que está na linha conosco para conversar aqui, vamos, temos algumas perguntas para o candidato Jair Bolsonaro. Bom dia, deputado Bolsonaro. Bom ator, vamos pedir pro candidato, vamos refazer a ligação, é importante a palavra do candidato e o som está simplesmente horrível. Eh candidato, são deputados, só um minutinho, nós vamos refazer a ligação, é importante na nossa conversa e o som está muito ruim. Vamos, vamos refazer aí, por favor. Então, esse é um problema que nós temos aí o Juremir sempre, né? Com a qualidade dos telefones. Não, e uma ligação ruim mata uma entrevista. Mata uma entrevista, é tão importante. É, não, não, tem que ter um som límpido. É, e temos tantas, tantos equipamentos aí, a gente não, não, não se consegue limpar. E é de fixo pra fixo, né? Pois eu não sei se é fixo, aí eu sinceramente eu não sei se é fixo esse telefone. Ele deve estar em casa, né? Horas da manhã, imagino que ele esteve em casa. O celular tocou com... É, tu não consegue usar o... As vezes é assim, quando a gente quer desligar... Tá na linha, não? Desliga ele. Tá na linha, não? Tá na linha. Retomamos? Tá, retomamos agora. Não, eu tava, era o deputado do Onyx Lorenzoni me ligando aqui e eu tô na linha com... Agora sim. Vamos retomar então, candidato, posso lhe fazer a primeira pergunta? É uma satisfação e prazer falar contigo depois de quase trinta anos. Pois é, é verdade, é verdade mesmo. Então eu vou... Ontem, eu já tenho ouvido expressões contra a sua pessoa, chamá-lo de fascista, chamá-lo de torturador, chamá-lo de direitista, mas ontem apareceu um novo ataque contra o senhor, aí o deputado Paulo Pimenta disse que o senhor é o anticristo. Como é que o senhor... O senhor... Como é que o senhor se sente como... Quem jogou a Bíblia no lixo foi o Haddad, lá em Fortaleza, não foi eu não. Ele, inclusive, ele é uma pessoa que não comunga com nenhum princípio religioso, muito menos a sua vice, que é do Rio do Sul, do PC do D, e foram receber a hóstia de uma igreja. Isso é mentira, isso é enganação, isso é empolhação. Agora, anticristo... Pois é, né? Ora, meu Deus do céu, essa é nova. Pois é, eu também... O senhor dá importância ao que disse o deputado Paulo, porque o senhor não respeita o oitavo mandamento. Então o senhor é um anticristo, hein? É o... O Lula, realmente, é o Deus pra ele, né? E como eu sou oposição ao Lula, eu sou, acho, o anticristo no tocante é um anti-Lula, só pode ter isso. É... O cidadão não tem nada na cabeça, né? Eu não sei nem o que ele faz em Brasília. É... Não tem nada na cabeça. Diz ali... Ó, tem um vídeo do nosso querido aqui, Paulo Pimenta, lá na Venezuela, falando no microfone, um auditório cheio, elogiando o Maduro, falando das maravilhas que é o regime venezuelano. É esse elemento que fica acusando os outros de qualquer coisa. Anticristo é novidade. Agora, esses votos vão continuar. Afinal de contas, empresário Paulo Pimenta, vocês do PT não podem me chamar, o que muitos de vocês são, corruptos. E vamos tocar o barco aí. Tá. Outra, outra, outra coisa que me chamou a atenção. Ontem, o Fernando Henrique Cardoso conversou com o candidato Fernando Haddad e teria surgido críticas a a a sua pessoa. O senhor imaginou um dia o FHC trocando simpatias com o PT? Olha, desde antes do primeiro turno, Fernando Henrique Cardoso dizia que no eventual segundo turno, entre eu e o PT, ele ficaria com o PT. Isso foi mais de uma vez e nós temos um vídeo dele falando desse aí. Não foi retirado do jornal aí que se equivocou sobre essa possível declaração dele. Mas o PT e o PSDB é a culpa, não o corpo do partido, dos eleitores, é diferente, mas a culpa lá em cima não tem muita diferença do PT, não. São muito parecidos, defendem exatamente a mesma coisa, tem uma ideologia quase que idêntica e ficavam naquela enganação de uma oposição a outra cada eleição que ocorria no Brasil. Só que agora apareceu uma pessoa que realmente é oposição e a população simpatizou conosco e temos muita esperança de, no domingo, né? Uhum. É nós aí colocar alguém na presença república completamente diferente do que é do que a culpa do PT ou PSDB. Uhum. O na o senhor sempre se destacou mesmo quando o senhor ainda fazia parte do baixo clero e eu tô citando isso porque o senhor mesmo já reconheceu o senhor sempre teve uma posição anti PT. O senhor acha que isso aí brotou esse antipetismo que surgiu de uma maneira espontânea e a sua candidatura consegue canalizar esse antipetismo? O senhor acha que isso aí é fruto de um trabalho parlamentar que o senhor fez sempre se posicionando contra o PT e falando claramente, fazendo às vezes até de oposição, coisa que o PSDB nunca fez, por exemplo. É, meu Deus, olha só, o PT nasceu em mil novecentos e oitenta. Mas não nasceu assim, apareceu, né? Foi fundado por pessoas que há muito tempo, né? Já militavam no Brasil na clandestinidade, praticando sequestros, roubos de caminhões de carga, como o primeiro, o primeiro marido da Dilma que faleceu há pouco tempo, já disse publicamente, é pessoas que tinham uma, uma, uma perfeita sintonia, é, com o regime, com o governo cubano, frequentavam Cuba, recebiam dinheiro via Cuba, que vinha da União Soviética via Cuba pra financiar a luta armada no Brasil, é, muitos desses tiveram a guerrilla da Araguaia, que sentavam lá, é, criar uma Farc no coração do Brasil. Então, esse pessoal, quando apareceu, eu já era oposição a eles, porque dez anos antes, eh, mil novecentos e setenta, eu ajudei o exército, diz cantamente, porque tinha quinze anos de idade, na casa do Lamarca, lá no Vale do Ribeira. E o Lamarca integrava a VPR, era a vanguarda popular revolucionária, cujo, que tinha uma das integrantes muito famosas também, a própria Dilma Rousseff. Então, não é oposição ao PT, eu fui oposição a esse tipo de gente, que nunca teve compromisso com liberdade, eh, com a democracia, com o bem-estado próximo, com a prosperidade. Eu sempre fui oposição ao tipo de gente. Apenas em novecentos e oitenta, eh, deixou de existir aquela sigla de terrorista no passado, né, VPR, Val Palmares, eh, coluna, entre outros, e passou a ser, juntou numa sigla só, PT. Então, tudo que havia de ruim, de terrorismo naquela época, juntou-se na sigla PT. E isso sempre foi oposição às suas ideias. Tem muito petito que mudou de lado. Veio por lá de cá, do nosso lado pra ele, a gente não recorre de ninguém, mas de lá pra cá, muita gente. Pra sinal, quando o ser humano abre sua mente, começa a entender a história e se intera dela, ele muda de lado, porque o que o PT prega é distribuição da miséria. É um regime onde o Estado manda sim, o Estado manda na vida de todo mundo. Você pode ver no próprio plano de governo, eh, termos lá, entre outras coisas, né, promover o controle social da mídia. Ou seja, eles querem que você mesmo, né, pra dar uma, pra, pra entrevistar alguém, esse alguém não pode ser qualquer um. E mesmo assim, tem que ser conduzido qual o tipo, qual a forma das perguntas que vai perguntar, que ele vai responder. É o controle social que existe em Cuba, por exemplo. Lá só tem uma imprensa, lá no Coreia do Norte, entre outros países comunistas que temos por aí. Então, esse é o PT, que eu sou oposição, é esse tipo de pensamento. E não as pessoas, porque as pessoas mudam. Uhum. Eu tá, o SACO tá falando em imprensa aí. O senhor tem notado um noticiário mais agressivo nesta semana por parte da Rede Globo, da Globo News, da Folha de São Paulo? A partir das declarações que o seu filho fez, que já foram mais do que justificadas, o senhor mesmo se desculpou ontem. O senhor tem notado uma certa agressividade? Até poderia ter alguma parcialidade do seu ponto de vista, da Folha de São Paulo e da Rede Globo, com Globo News, inclusive? Olha, uma verdade nas palavras do meu filho, eu repreendi porque eu não precisava responder uma pergunta sem pé nem cabeça, mas você pergunta pra mim, o que que você acha do cruzamento do jacaré com o elefante, né? E eu não respondia, eu ia falar, ô, meu Deus, que você tá bem de saúde aí, tá tranquilo, dormiu bem? Agora, meu filho que respondeu a pergunta desse nível aí, e respondeu que o cruzamento seria um jabuti com o chifre de alce, né? Então ele falou, divagou, tá certo? Não falou em fechar o Supremo Tribunal Federal, como que é no plano de governo do PT. O plano de governo do PT nas páginas seis e quinze diz promover o controle social da justiça, bem como de todos os poderes da União, o PT é claro. Agora, tá vendo um superdimensionamento? Sim, eu já me desculpei, ele já se desculpou pelo mal entendido e vamos tocar o barco, nós não somos a nessa democracia, exatamente o contrário, nós somos a garantia da liberdade e da democracia. E outra coisa, depois, esse que meu filho falou foi quatro meses atrás, mas tá completado naquele tempo, é existir ali um outro clima aqui no Brasil. Agora, não podemos superdimensionar, a Folha de São Paulo é especialista em potenciais das coisas, como agora a Folha que inventou que eu teria participação junto com empresários, gastando aí até doze milhões cada um pra impulsionar fake news contra o PT aqui no Brasil. Agora, como tem muita gente assistindo, empresário Mendelso, eu queria que alguém me dissesse um torteiro recebido de fora, tá? Criticando o PT aqui. Todo mundo que eu conheço, né? Eu pergunto, se receber algum torteiro, fora da tua lista normal de contato, criticando o PT, dando a entender que foi algo turbinado, foi pago por empresário fora do Brasil, todo mundo fala não. Então, não existe isso aí, é bala de festim que o PT tá acusando, me acusando de ter atirado em alguém. Isso não existe. Agora, assim, qualquer coisa de pessoas que me acerco, né? É potencializado. Como disseram há poucos dias aí, um assessor de Bolsonaro quer comprar, quer cobrar mensalidade, caso de universidade pública. Nem o nome do assessor, o cara bota. Mentira, ninguém quer fazer isso aí. Mas a imprensa potencializa. Agora, a grande origem de fake news no Brasil é a própria Folha de São Paulo. Entendeu? Você lembra quando acusaram uma funcionária minha de ser fantasma? Sim. Sim. Quando já tá, é de janeiro. Nesse dia, ela tava de velha, conforme se nota, em boletim administrativo da Câmara, de dezembro. Essa é a Folha de São Paulo e potencializa, porque realmente eu sou uma ameaça à corrupção, eu sou uma ameaça ao sistema hora de gente no Brasil. Uma polêmica Kit Gay O senhor chegou a tentar mostrá-lo Numa entrevista na Rede Globo Naquela entrevista Esse Kit Gay impresso Ele estava Ele só não foi aplicado nas escolas Por algum motivo Mas houve uma impressão de milhares de exemplares Ou não Olha só O Kit Gay apareceu em novembro de 2010 Eu que descobri Eu botei esse nome Naquele conjunto de material Que eram livros, cartazes e filmes Eu tenho filme comigo Se alguém quiser na internet Buscar no Google Encontrando Bianca Ou Probabilidade Ou mais ainda Uma coisa espetacular Você bota o nome do cidadão André Lázaro Bota André Lázaro Jair Bolsonaro Você vai ver Numa audiência pública em Brasília Essa de novembro de 2010 E aquela audiência pública O meu Deus Teve nome Olha só Teve nome Nono Seminário LGBT Infantil Olha que mente doentia Desse pessoal da esquerda Mente doentia Seminário LGBT Infantil É seis anos de idade E ali o André Lázaro Diz claramente Você pode ver aí no Google Passamos três meses discutindo Até onde a língua de uma menina Entraria na boca de outra menina Pra fazermos um filme Beijo Lésbico Para combater a homofobia Nem os gays são favoráveis a isso Tem gay que é pai Que é mãe Não é favorável a isso Pra criancinha A partir de seis anos de idade Então isso eu denunciei Foi Depois que você fala de 2010 Tinha acabado a eleição Então tava metade do parlamento Não foi reeleito Outra metade Tava a meia A meia bomba Vão assim dizer Não dava muita bola pra isso Mas quando o novo parlamento Assumiu em 2011 Juntou-se ali A bancada evangélica A bancada católica E eles pressionaram O ministro Haddad Ele veio à câmara Ele deu uma desculpa Esfarrapada Mas no mesmo dia Dilma Rousseff Mandou recolher o material Você vê que a imprensa toda Divulgou isso aí Por ser inadequado Para aquela idade Então houve sim Existiu Esse programa de combate A homofobia Mas na verdade Estimulava Precocemente O sexo Homo entre as criancinhas Nós não podemos admitir Sexo nem homo Nem hétero Entre criancinha A escola não é lugar Pra criança aprender A fazer sexo Então houve sim O que tinha Você pode falar aqui Outro nome Bota outro nome Plano de combate Plano de combate A homofobia E agora eles mudaram de nome O PT mesmo mudou de nome Agora chama-se Ideologia de gênero Quer perguntar pro povo Tá colocando Dessa casa social dele Ideologia de gênero Pouca gente sabe o que é isso Mas na verdade É o kit gay Com o nome disfarçado De ideologia de gênero Quem não lembra Quem tá me assistindo aí As grandes mobilizações De câmaras municipais Contra a aprovação Da ideologia de gênero Quem propôs isso aí O Haddad Saiu de lá Entrou a Luísa Mercadante A Luísa Mercadante Ministro da Educação Oficiou estados e municípios Pra que fosse incluído No plano municipal Ou no plano estadual A ideologia de gênero E que as câmaras municipais Em grande maioria Fizeram Não aprovaram isso Então falar que não houve Kit Gay Aí é um fake news Houve sim Agradeço a bancada evangélica A bancada católica Entre outros parlamentares Que pertencem a outra bancada Ter combatido isso aí E tivéssemos evitado Então naquele momento Que esse material chegasse Para a garotada Estada de aula Deputado Bolsonaro Essa questão aí Vai ou não vai participar Dos debates É uma decisão Que o senhor já tomou Não tem debate Na O último Agora o próximo Parece que seria Na Rede Globo O senhor não vai Tomou a decisão Olha o que acontece Eu estou aqui em casa Sentado Tranquilo Conversando contigo O que acontece Eu leio A tentativa de execução Do dia 6 de setembro Foi algo grave O cara deu a facada E rodou a faca É comum você ver brigas A gente para O cara dá a facada No outro Ele bate a faca E puxa Esse cara bateu E rodou Cortou Em vários locais Em destino fino E cortou Em destino grosso também Espalhou césias Em toda a cavidade Abdominal Toda a cavidade Abdominal E a faca Entrou 15 centímetros Aproximadamente Eu só não morri Por milagre Segundo os próprios Médicos da Santa Casa De juízo de fora E o cara que deu a facada Em mim Olha só Até 2014 Ele era filiado Ao Pissol Era filiado Ao Pissol Até 2014 E está sendo investigado Então as ligações dele Com outras pessoas Eu não quero aqui Esteleviando E eleger Um partido Ou grupo Seja o que for De ser o mandante Aumentou Dessa tentativa De homicídio Mas espero que chegue A verdade É isso que nós queremos Bem No dia 12 de setembro Seis dias depois Eu como estava com febre Nove da noite Eu fui submetido A uma tomografia E eu lembro Que o médico Falou o seguinte Pro O médico chefe Falou o seguinte Vamos ter que operá-lo Daí o outro médico Perguntou quando Ele falou agora A operação começou Nove e pouco da noite E acabou Às cinco da manhã Então foram Oito horas de cirurgia Não foi uma brincadeira Não foi uma furadinha Foi algo grave Bem No momento Estou com bolsa de Vamos lá Perdi quinze quilos No dia Perdi dois litros de sangue No momento Estou com a bolsa De colostomia Aquela bolsa aqui Sim, sim Colada aqui Na barriga Na região abdominal E as fezes Não tem hora Para sair Quando tem que sair Ela sai Faz barulho Então a recomendação É o seguinte Eu estou Apto Mas com restrição Em situação de estresse Pode romper a bolsa Posso ter outros problemas Tem uma recaída Tem que voltar ao hospital Então o que é decisão Nossa aqui Já que existe o risco Entre um debate E minha saúde Fica a minha saúde Então não vou comparecer A debate Até porque Eu vou debater com um cara Que não manda Na consciência dele Tudo que ele falar ali Pode ser Pode ser Dito no dia seguinte E mais ainda O grande interesse Do Haddad Ser presidente É botar a liberdade Lula Tanto é que ele disse Há pouco Que essa crise Que existe no Brasil No momento Só termina quando O Lula for presidente Ele não é um porte Ele é o pau-mandado Lula Eu não sei como Certas pessoas Se prestam a exercer Um tipo De atividade Como essa Fazer Quem manda nele É o presidiário Então Não tem porque eu Participar o debate Pela minha saúde A decisão está tomada E não participarei Muito bem Uma última pergunta O Rio Grande do Sul Tem dois candidatos Disputando o segundo turno O Eduardo Leite Do PSDB E o José Ivo Sartório Sartório do PMDB Do MDB Os dois Dizem que apoiam o senhor E o senhor apoia Qual dos dois aí? Olha só A decisão que nós tomamos É ficar neutro Exceto nos estados Onde nós temos candidatos Que é Santa Catarina Rondônia E Roraima Agora olha só Suponha que eu me elejo A presidência Eu vou pegar O Brasil Completamente Destroçado Ética Moral E também Econômico Origem do PT Eu reconheço Que o atual Governador Encontrou também Um estado Destroçado Pelas Administrações A interna do PT Então É um candidato aí Que enfrenta dificuldade Mas Tendo em vista A herança Maldita Que ele recebeu Do PT Agora Continuamos Isentos É No tocante A candidatura Em outros estados Que Deus dê a sabedoria Ao povo do Rio Grande do Sul Parabéns Colher seu representante Porque não é fácil Você governar um estado Com tantos problemas Agora Eu duvido Que o Rio Grande do Sul Tenha mais problemas Que o meu Rio de Janeiro Aqui É outro problema Que nós temos Também Estou neutro aqui Reconheço o trabalho Do Do atual Governador Que encontrou o estado Destroçado Sei que o outro lado Faz uma campanha Discreta pra mim também Então Eu continuo neutro Mas Boa sorte aí Aos dois E que vença O melhor Para o bem Do nosso querido Povo gaúcho Uma última Agora realmente Uma última pergunta Se o senhor Vencer a eleição Continua aquela Sua afirmação De que vai mandar O terrorista César e Batisse De volta Para a Itália Dentro da legalidade Sim Nós já temos Bandido demais No Brasil Esse elemento Cometeu quatro Execuções Na Itália Foi julgado Por um país Democrático O comitê O Conselho De Direitos Humanos Da Europa Entendeu que o julgamento Foi legal E nesse íntegro O Batisti Foi pra França Se não me engano E veio para o Brasil E aqui Ele encontrou Amigos do PT E ele integrava O PAC Lá na Itália Proletar os armados Para o comunismo E aqui então Ele encontrou O Guarita Eco Junto com outros Terroristas Do passado brasileiros Que estavam aqui Ocupando O governo do PT E foi concedido Meio a força Usando até De certa truculência Pra ele ficar aqui Caso me eleja presidente Tudo farei Na forma da lei Pra que esse Esse terrorista Cesar de Partici Volte pra Itália E cumpra a sua pena Por quatro execuções Que cometeu naquele país Candidato Jair Bolsonaro Muito obrigado Por ter nos atendido Estamos sempre Às ordens aqui E sucesso Na sua campanha E sobretudo Na sua saúde Muito obrigado mesmo Obrigado pela oportunidade Um abraço A todos os regiões do sul Muito obrigado Pela votação Que tive no primeiro turno Um abraço a todos Obrigado Oito horas Vinte e dois minutos Oito e vinte e dois Só avisar os nossos Ouvintes aí O silêncio de vocês aí Foi uma Uma condição Do candidato Que queria conversar Com o apresentador E outra O Otto já Já fez contato Quando foi confirmar Apenas pra clarecer Quando o Candidato Jair Bolsonaro Confirmou A entrevista Nós também Já entramos Em contato Com o Haddad E quase que nós Conseguimos entrevistá-lo Hoje Só não deu Por questão de agenda Nós podemos dizer Que o candidato Nos censurou? Não, não Não diria isso Não, não diria isso Por que nós não Podíamos fazer Não, não Ele não Ele não sabe Que vocês estão aqui Ele apenas Eu dou entrevista Só pra você Ele concedeu entrevista Pro Rogério Bedeira Eu acho que isso aí Não tem censura Eu achei humilhante E por isso Estou saindo do programa Foi um prazer Trabalhar aqui dez anos Não podemos dizer nada Juremir Juremir Juremir, desculpe Não podemos dizer nada Foi uma condição Do 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 candidato Do candidato A palavra de Cristo Tu é o titular do programa Tu é o âncora do programa Tu que apresenta Ele concedeu a entrevista Em consideração a ti Eu acho que tem que respeitar E ele nem Eu nem toquei Em outras pessoas Eu falo pra você Mendels Foi o que ele disse Ele nem sabia Da participação de vocês aí Inclusive eu pedi desculpas Pra vocês reservadamente aqui O Juremir Agora O Juremir é adulto Suficientemente Pra participar Ou não participar do programa Isso é uma decisão Que ele toma Não tem Lamentamos a saída dele Obviamente Eu acho que ele se precipitou Eu acho que ele se precipitou Talvez passe o fim de semana Reflita um pouco Eu entendo perfeitamente O que foi estabelecido Entendo perfeitamente O Voltaire também Sabes disso Preciso trabalhar também Preciso emprego Mas de toda maneira Mendels Que você É o âncora do programa Eu cheguei aqui Há pouco tempo Estou há menos de dois anos aqui É uma questão de respeito Sobretudo A relevância Senão ele não dava entrevista Da sua figura Mas apenas continuando Eu só gostaria de agradecer Então se eu posso falar aqui Uma coisa Eu quero agradecer Que é a audiência Porque Mendels Que nós chegamos aqui Num número recorde No Facebook E não apenas No quesito audiência Olha São centenas Nesse momento De internautas Nos acompanhando A gente acaba De ultrapassar Qualquer tipo De índice anterior E sobretudo Também com a adesão Mendels Que é a participação Ativa De todos os internautas Aqui junto conosco Então muito obrigado aí Por essa audiência E tenho certeza Que também Quando o candidato Fernando Haddad Participar conosco E esperamos que seja Amanhã Teremos uma grande audiência Também no Facebook Nós quase conseguimos Com ele hoje Quase Só o assessor De imprensa dele Segundo o Otto Conversou com ele Por WhatsApp Ele estava com a agenda Tomada Mas provavelmente Esperamos que amanhã Nós tenhamos aí Uma entrevista Com o candidato Fernando Haddad Vamos fazer um intervalo Oito horas Vinte e cinco minutos Oito e vinte e cinco